Meu atlético, meu estandarte, modéstia, paz, adiante. Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Esporte Clube, futebol é com você. Cadê a bola? Cadê, cadê? Meu atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Esporte Clube, tá gosto de ver. Nosso esquadrão. O galo Carijó é professor. O galo Carijó é brigador. O galo quando entra para o jogo pega a bola, faz o gol, esconde a bola e ninguém vê. Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Esporte Clube, futebol é com você. Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Esporte Clube, seu destino. Meu atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Goiânia, sua história de batalhas e vitórias é estrada em preto e branco. Meu rubro negro, eu segui. Esporte, esvalente em todos os esportes, nas quadras, nas piscinas, triunfas e dominas. De tantos corações, tu és o campeão e te cobrem tantos louros com razão. Goiânia, sua história. Salve o Vila Nova, triunfas e campeão. Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. Tá gostando de ver nosso esquadrão. Sou Anápolis Futebol Clube, a toda hora, agora e sempre. Eu sou Goiás até morrer, eu sou Goiás, eu sou Goiás. A mão de Deus abençoou, pra criticar a louca. O galo Carijó é professor, o galo Carijó é brigador. O Vila Nova não pode parar, o tigre da vila. Meu atlético, meu estandarte, modéstia, paz, minha força. Sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás, eu sou Goiás. E vou gritar até o peito unido. Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. Goiânia, sua história de batalhas e vitórias é estrada em preto e branco. Até ter beira voz, eu sou Goiás. Eu sou Goiás até morrer, eu sou Goiás, eu sou Goiás de coraço. O Vila Nova não pode parar, o tigre da vila famosa tem que triunfar. Sua torcida é fenomenal, ele é esquadrão legal. Salve o Vila Nova, nosso clube é a nossa glória, a nossa garra. Salve o Vila Nova, orgulho. A nossa garra, a nossa gente, nossa história, o amor. Orgulho da nossa região, o Vila Nova. Meu atlético, meu estandarte, modéstia, a paz, tenha força. O amor pela nossa bandeira, é para nós a maior vitória. Nosso clube é a nossa glória. Tenha força quente de um dragão, meu atlético, tenha mania. Nosso clube é a nossa glória. A nossa garra, a nossa gente, nossa história, a vida toda eu vou torcer. Eu sou Goiás, Goiás até morrer. Sou Goiato até morrer. O Vila Nova não pode parar, o tigre da vila famosa. Eu sou Goiás até morrer. Eu sou Goiás, eu sou Goiás. Sua torcida é fenomenal. Eu sou Goiás, esporte clube. Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou gritar. Até o peito me doer. Até perder a voz. Eu sou Goiás. Eu sou Goiás até morrer. Eu sou Goiás, eu sou Goiás de coração. Cada vez nossa torcida. Salve o Vila Nova, orgulho. Cada vez nossa torcida. Cresce mais eternamente. Serei Goiás. Cada vez nossa torcida. A mão de Deus abençoou. Pra criticar a mão. O Vila Nova não pode parar. O tigre da vila famosa. Eu sou Goiás, esporte clube. Eu sou Goiás, eu sou Goiás. Eu agradeço. Tenha a mania de dar alegria pro meu coração. O meu avalço e tua torcida. Mostra as gaves. Eu sou Goiás até morrer. Eu sou Goiás, eu sou Goiás. Meu rubro negro. Eu chego e vejo. Você cumprindo o meu desejo. Nosso clube é a nossa glória. A nossa garra, a nossa gente. Nossa história. O amor pela nossa banda. Dá gosto de ver nosso esquadrão. Nosso clube é a nossa glória. A nossa garra, a nossa gente. Nossa história. Na vida toda eu vou torcer. Eu sou Goiás, Goiás até morrer. Eu sou Goiás, esporte clube. Eu sou Goiás, eu sou Goiás. Meu atlético, meu estandarte. Modéstia, paz. Tenha a força quente de um dragão. Meu atlético. Tenha a mania de dar alegria. Grêmio Anápolis, azul e branco que carrego no meu coração. Grêmio Anápolis, eterna paixão. Você nasceu pra ser campeão.